A polícia militar estava em patrulhamento de rotina pelo bairro 2 de abril quando recebeu a informação que havia um foragido da justiça nas proximidades de uma farmácia localizada no início do bairro 2 de abril na avenida Marechal Rondon. Imediatamente, de posse das informações, foram até o local e lá constataram um elemento que estava perturbando e pedindo dinheiro para as pessoas que passavam ali pelo local. Ele foi conduzido até a Unisp. Chegando aqui, ele foi identificado como o Erington Guedes. O Erington Guedes agora voltará para a cela para terminar de pagar a sua pena. Ele foi conduzido e ficará à disposição da justiça. As imagens são de Alex Luciano e Felipe Cavichão para o Jornalismo da RedeTV.